Aí, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein? O Didi do baile, o famoso garanhão Conhecido entre a mulher como famoso putô Elas vem cheia de fogo, jogando o xeri Joga, 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 que puxafadão Joga, 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 que puxafadão Joga, 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 que puxafadão Novinha pode ser feito Essa visão novinha do Capão e Ponto Essa visão geológica joga, 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 joga o sapato A mais brava que eu conheço Mas essa é a DJ do da Ripe, esse tabuleta Ela vem preparada, já fica soltinha Louca de lançar no beco escuro Ela vem preparada, já fica soltinha Louca de lança no beco escuro É Poc, 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 poc Vucu, 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 Vuucu, Vuquu O DJ do baile, o famoso caranhão Conhecido entre as mulher, como o famoso puto Elas vem cheia de fogo, jogando o xeri Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Não vinha pra desefetar, essa visão não vinha do capão Não vinha pra desefetar, essa visão não vinha de olá, joga, joga, joga aqui pro safadão Não vinha de olá, joga, joga, joga aqui pro safadão A mais brava que eu conheço, hahaha Mas essa é a DJ do da revés da boleta Não vinha de olá, joga aqui pro safadão Não vinha de olá, joga aqui pro safadão Não vinha de olá, joga aqui pro safadão